A UFMS colaborou com a criação de uma plataforma para auxiliar na prevenção de incêndios no Pantanal. O Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas, o CIFAL, foi lançado na última semana e deve ajudar pantaneiros e o poder público a identificar áreas de risco que precisem de manejo para evitar grandes incêndios, com técnicas como a queima controlada. A ferramenta foi criada com apoio de pesquisadores do Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas da UFMS, em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, a ONG Wetlands International e o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sistema que está sendo entregue, desenvolvido em parceria com os nossos estudantes, com os nossos pesquisadores, professores e técnicos, para que a gente melhore a qualidade de vida da população. Por que eu falo isso? Isso é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento na saúde, porque algo que acontece no Pantanal, ele atinge toda a população sumotogrossense, todo o país. O sistema é aberto para o público e disponibiliza dados como histórico de queimadas, tipo de vegetação, acúmulo de material combustível e risco de incêndios em um local determinado pelo usuário. O professor do Instituto de Biociências, Geraldo Damasceno, explica que os pesquisadores da UFMS colaboraram com a logística e a elaboração da ferramenta. A gente está trabalhando em conjunto com a Wetlands Internacional, no sentido de viabilizar ferramentas que às vezes não tem. Então, por exemplo, na escolha das áreas que a gente fez a queima piloto teste na fazenda, que é parceira do projeto PELD, que a gente já tinha um contato prévio, que a gente já estava fazendo queimas controladas dentro da fazenda. Então, foi mais fácil que o proprietário permitiu que a gente queimasse uma área maior para fazer avaliação. Participamos também nos workshops para definição dos parâmetros, para uso dos programas, né? O Cifal, inicialmente, ele foi desenvolvido para atender um grupo pequeno de produtores rurais do Pantanal, que era para eles controlarem melhor a sua propriedade, entender aonde tem maior risco de incêndio de grande monta e também em lugares onde ele poderia aproveitar melhor a vegetação em bom estado para pastagem, para a criação dele. Mas, fomos provocados pelo Imaçu, pelo Estado. E aí, o Cifal avançou e aí ganhou mais dois públicos, né? Que seria um deles é os técnicos que fazem, que desenvolvem os processos de autorização para queima controlada e o outro é o Estado, que analisa esses processos. A utilização do fogo na propriedade rural, em especial no Pantanal, é uma prática cultural do trato, do manejo da vegetação, no manejo da pastagem. Então, assim, só que essa utilização do fogo, ela deve ser autorizada pelo órgão ambiental do Estado, o Imaçu. Então, assim, nessa avaliação, hoje que é uma avaliação praticamente o tempo todo é o técnico analisando esse processo, essa ferramenta, ela vem auxiliar, nos trazendo segurança, né? E celeridade nessas análises. É o papel da sociedade civil cooperar e colaborar para soluções que sejam extremamente integradoras e fáceis, né? Acessíveis para problemas complexos, como o fogo que a gente enfrenta e também que possam perdurar. Então, a partir do momento que passa a ser uma política, que passa a ser um instrumento de uso, né? Na gestão, isso pode ser aprimorado, né? Pode ir sendo cada vez mais testado, melhorado, né? E tem uma perduração que vai muito além de um projeto, né? Então, essa é a ideia que se sustente ao longo dos anos no Pantanal.